Música O programa de reeducação alimentar STJ de Olho na Balança é realizado anualmente desde 2006 com o objetivo de incentivar a perda de peso de funcionários e servidores do tribunal. A gente faz pesagens semanais, a gente tem dicas nutricionais, são possíveis de ser executadas, abordagens simples e premiações que dão uma motivação a mais. A edição deste ano durou dois meses e contou com a participação de 400 pessoas. O resultado foi surpreendente. Ao todo foram eliminados 650 quilos. As 18 pessoas que perderam mais peso foram premiadas com dinheiro e brindes. Primeiro colocado em uma das categorias, Vinícius ganhou o prêmio de 500 reais, por deixar para trás 8 quilos. A mudança valeu para a família toda. Além de eu ter ganhado essa qualidade de vida, minha família também ganhou, porque a mudança foi para minha esposa também, o incentivo dela também. Acaba que a gente passa para muitas pessoas esse programa, né? Alcança muita gente. Ana Carolina participou pela segunda vez. Ao contrário da vez anterior, onde ela não conseguiu completar o programa, desta vez emagreceu mais de 6 quilos. Estou satisfeita, muito, muito. Foi... O apoio do pessoal da nutrição também foi bem bacana, tal. Eles ficaram de cima da gente. Acabei de cima perguntando o que a gente comia, deixava de comer e tal, mas foi legal. Este ano, o Ministério da Saúde divulgou um dado considerado preocupante. 52% da população brasileira está acima do peso. Dentro desse total, 18% são considerados obesos. O nutricionista lembra que a perda de peso não é importante apenas para a estética, mas também para a saúde. O peso financeiro das doenças crônicas, diabetes, hipertensão, sobrepeso, depressão, isso tem uma expressão monetária muito grande para os países. Então, indiretamente, você tem, ao longo da história do STJ e das instituições, uma economia muito grande nos planos de saúde, na falta, na motivação. Uma semana de UTI custa 15 mil reais. Um programa desse custa para a gente 5 mil. Então, ao longo dos anos, nós temos 3 mil servidores que, estando saudáveis, vão representar uma economia para o Estado muito grande. Então, o próximo passo é perder mais e mais, até eu chegar no meu IMC o normal mesmo, sair da obesidade. Porque eu estou com o IMC ainda de obesidade, mas eu vou sair. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí